Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para baixar a lista de símbolos válidos da IPC 2023 usando o arquivo, um programa em Python. Então, primeiro a gente entrou no site da OMP, eu vou dar Find Explorer, vou achar aqui International Pattern Classification, na página da classificação internacional tem uma área de Download em IT Support. Vou clicar nessa primeira opção, IPC 2023, e ali eu vou procurar a lista de símbolos válidos, que aparece aqui, Valid Symbol List, tem um arquivo ZIP aqui, que tem todos os símbolos válidos da IPC. Eu baixei aqui, eu vou abrir, tem aqui dividido por sessão, na verdade eu vou copiar todos e vou colocar então na minha área do Python. A minha área do Python, o diretório do Python, fica aqui no Drive C, Usuários, Otimi, Patent Master. Eu criei um diretório chamado Patent Master. E aí ele vem aqui, ele tem, eu copio para cá, copiei todo mundo para cá. Quando eu ver no meu Python, o Python, meu raiz está aqui, esse é o meu diretório raiz, eu vou entrar no Patent Master e vou entrar no Sinergias 13, que Sinergias 13 é um arquivo que a gente já tem lá no GitHub para fazer para o APS. Eu vou colocar aqui no finalzinho as rotinas, para fazer a leitura do XML. Então, para fazer a leitura do XML, eu já tenho um arquivo de XML que está na mesma pasta desses Sinergias 13, está no mesmo diretório que esses Sinergias 13 do arquivo do Python. Então, eu vou rodar esse programa daqui. Esse programa, ele primeiro vai carregar as bibliotecas, vai dar os imports. Para isso, você vai ter que dar o import nesse Build for Soup. Se você não tiver, você desclica aqui e roda esse PIP Install aqui. Eu não vou rodar porque já carreguei. Para carregar o Beautiful Sun. Carregou, vamos então rodar essa rotina aqui. Eu vou criar um array chamado Content. Eu vou abrir meu arquivo XML, PC Vale de Simbolo 2020-0101.xml, como arquivo de leitura. E eu vou dar, lendo linha após linha, eu vou estar carregando no Content. Content é um array. Então, primeiro ele vai carregar no primeiro registro do array, depois no segundo, no terceiro, no quarto. Esse array Content vai ficar com, cada registro vai ficar com uma linha do meu XML. Linha mesmo, como sucio texto. Ele ainda não está lendo o parser do XML. Está simplesmente lendo como sucio texto. Depois, nessa linha daqui, Content, com esse Join, eu vou pegar esse array Content e converter para um String. Isso aqui é uma maneira de converter array em String. Você faz com esse comando aí, com esse Join. Content agora ficou uma variável tipo String, que tem meu arquivo XML todo ele, numa linha só. Numa String só. Agora eu vou chamar o BitfulSoup, que é o BS. Pegue-se Content. Eu vou tratar ele como XML e gravar na minha variável BSContent. Depois, eu vou rodar isso aqui, que é, eu vou procurar todas as tags IPC Symbol. Olha, meu arquivo XML, meu IPC ValidSymbol 2023, ele é uma coisa assim. Ele tem tags IPC Symbol, e o símbolo que eu quero ler está no atributo Symbol, que é aqui. E eu vou ler só as tags que tiverem entre type K. Então, por exemplo, essas duas tags aqui, A e A01, eu já não vou ler. Eu vou ler essa daqui, A01B, que tem entre type K. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar FindAll, ler todas as tags IPC Symbol do meu XML, que tem um atributo K, entre type K. Isso vai ler todas as tags, uma por uma, as 70 mil tags. Eu vou colocar elas no... Vou criar aqui uma variável de saída, que vai ser esse resultado aqui. Na verdade, eu acabei que nem usei esse resultado aqui. Eu vou pegar esse... Fazer um for, for Element in Result. Result é o meu array, que tem... Cada elemento do array é uma tag IPC Symbol que ele achou. Tá? Então, cada elemento do array vai ser assim, ó. O primeiro elemento do array, ele vai pegar a primeira tag IPC Symbol com entre K. Vai ser esse daqui, é o primeiro elemento do array. O segundo elemento do array vai ter um negócio assim, ó. Vai ser o segundo elemento do array. O terceiro elemento do array é isso aqui. Então, para cada tag IPC Symbol, ele vai colocar num elemento do array. Então, eu vou fazer uma varredura desse array, for Element in Result. O Result é o meu array. Eu vou varrer elemento por elemento desse array. Então, essa minha variável Element vai gravar, então, aquela minha tag completa IPC Symbol. Vá nessa tag IPC Symbol que você lê nesse elemento e pegue o atributo Symbol. Então, eu dou um .get Symbol. Recuperei ele aqui em STR. Imprima somente os que tiverem Length, o comprimento do array string STR, maior que 4. Aí dá print STR. Pronto. Isso daqui vai conseguir imprimir sem travar a máquina, tá? Isso aqui vai ter suficiente, porque não é uma coisa muito grande. Ainda está dentro do limite da máquina. Então, isso aqui deve conseguir ler todas as tags. O resultado vai dar uma coisa desse tipo aqui. Você vê que ele imprimiu desde a tag do A até o H, tá? Aí eu venho aqui, vou marcar um copy. Vou no meu editor de texto. Clico lá uma nova variável texto. E eu vou coplar. Tem 76.959. Eu vou salvar isso daqui como arquivo CSV. Depois eu vou entrar aqui no meu XAMP. O XAMP já está aberto aqui. Eu vou entrar aqui no phpMyAdmin. Eu vou criar uma tabela chamada IPC2023. Essa tabela só vai ter um elemento, que vai ser o elemento VARCHAR14. Vai ser o elemento Symbol. E eu vou colocar ela como chave primária. Você vem aqui depois, mas você clica aqui em chave primária. Então, eu vou ter uma variável, uma tabela chamada IPC2023. Eu vou, então, importar. No importar, eu vou importar o arquivo. Esse arquivo ficou muito grande aqui. Não sei por que ele ficou grande. Então, eu tive que fazer o seguinte. Eu tive que quebrar esse arquivo. Esse arquivo daqui, o IPC Symbol. É o IPC2023. Eu tive que quebrar mais ou menos no meio. Em dois. E carregar duas vezes. Então, eu criei dois arquivos textos. Um complemento do outro. E eu dei o import primeiro no primeiro e o import no segundo. Você vem aqui, dá o import no primeiro, seleciona lá o teu arquivo, ajusta aqui o formato para CSV e dá o import. Aqui não importa as colunas separadas, porque só tem uma coluna mesmo. Dá import. E aí, você vai carregar por duas vezes. Você carrega, então, o total. Esse total aqui, 37 mil, ele não é confiável, não. Para você ter um total confiável, você tem que dar o comando COUNT no SQL. Para ele contar o número de linhas. Então, aqui nós temos 76.958. Que bate com o número de linhas que eu tinha no meu TXT. É 76.959. Ah, miserável, tem uma linha que está faltando. Acredita nisso? Aqui, 76.959. E aqui deu 76.958. Perdeu uma linha, vai saber qual é a linha que perdeu. A miserável. Bom, mas basicamente, deve ter sido na hora de cortar em dois arquivos, eu devo ter perdido um desses arquivos. Mas é isso, então. Então, é isso. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado.